Oi gente, tudo bem? Estou aqui para um unboxing bem rapidinho, olha só, de Patchwork. Patchwork, ele é um jogo do Uwe Rosenberg, publicado há uns, sei lá, 5, 6 anos atrás, pela Lookout Games, e que está chegando pela Galápagos aqui no Brasil. Ele é um jogo exclusivamente para dois jogadores, ok? Ele é uma linha da Lookout que é para dois jogadores, e em Patchwork você está fazendo justamente um Patchwork, você está fazendo uma colcha de retalhos, vamos falar assim, né? Então você angaria as peças de retalho que você vai montando no seu tabuleiro, e os botões, ok? Então vamos só dar uma olhadinha bem rapidinha, o que está vindo em Patchwork, que inclusive lá fora, a Lookout Games, ela publica ele em diversas edições especiais. Você tem uma edição de Dia dos Namorados, que é com rosas, você tem uma edição americana, que é com peças da bandeira, e assim por diante. Tem uma série de edições especiais. Então você tem três componentes aqui de madeira, que são os discos dos dois jogadores, e o marcador, de onde você vai pegar as suas peças, ok? Você está vindo com o manualzinho de instrução, ele é o manualzinho daqueles que abre para os dois lados, ok? As regras de Patchwork são bem simples, vai ter vídeo no canal, não precisa se preocupar, vai ter vídeo para ensinar para vocês. Aí você tem aqui os demais componentes, eles vêm nessa fitinha aqui, prendendo eles. Então você tem aqui, basicamente, os tabuleiros, peraí, está faltando um aqui, exatamente. Os tabuleiros dos jogadores, que é onde eles vão montar a sua colcha de retalhos, e o tabuleiro central, que é onde você vai pegar e contabilizar aqui, tá? E aí você tem aqui as suas peças aqui de retalho, que é o que você vai usar para montar a sua colcha de retalhos, tá bom? É como você vai montar a sua colcha de retalhos. Então você tem um, dois, três, quatro, cinco punchboards aí para você pegar e montar a sua colcha de retalhos. Então basicamente o jogo Patchwork, ele é isso. São poucos componentes, mas uma jogabilidade muito interessante para dois jogadores. Em breve tem vídeo de regras lá no canal, tá bom? Um abraço, até lá!